Ao contrário dos macacos, os balbuínos passam a maior parte do tempo no chão. São grandes lutadores e demonstram um pouco medo de outros animais, inclusive dos seres humanos. Há hierarquias fortes e complexas dentro do seu grupo familiar. Eles usam a linguagem corporal em suas grandes comunidades de mais de 100 membros. Esta é liderada pelas fêmeas. A mais velha é geralmente a mais importante e suas filhas têm status mais elevados em relação às outras fêmeas. Embora os machos sejam maiores e mais fortes, só conquista algum status estabelecendo amizade com as fêmeas importantes. Esses animais são territorialistas e não tolerem intrusos em seu território. Os leopardos estão sempre à procura de um balbuíno distraído e debilitado para o atacar. Munido de uma capacidade de escalar e de invejar, inclusive, os balbuínos, os leopardos são animais ágeis quando o assunto é atacar um balbuíno. Mas nem sempre isso é possível. Afinal, estamos falando de um dos animais que também conhece as árvores como nenhum outro animal. Em cenas impressionantes, esse leopardo tenta atacar o balbuíno na árvore. Mas é surpreendido com o revide do balbuíno. Nessa outra cena, esse leopardo ficou empurralado com um bando de balbuíno que expulsou para longe. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Obrigado e te espero no próximo vídeo. Tchau.